Pessoal, vamos começar a nossa moqueca capixaba, tá? Aqui eu tenho mais ou menos 4 colheres de azeite de oliva. Aqui eu tenho uma cebola picada, uma cebola média. Vou colocar aqui também 4 dentes de alho amassado. Aí vai fritar aqui um pouquinho, pra depois a gente botar o restante dos ingredientes. Aí pessoal, vou colocar aqui, ó, colorau. E vou colocar também 5 tomates picados, tá? Bem picadinho mesmo. Ó. Agora pessoal, eu vou deixar aqui um pouquinho, pra depois a gente tá colocando peixe. Gente, a gente pode fazer com qualquer tipo de peixe, tá? Só que hoje eu vou fazer com baiacu, tá bom? Eu vou deixar aí até ferver, tá gente? Depois a gente vai colocar o peixe. Aqui pessoal, eu já temperei só com sal mesmo. Aqui eu vou colocar todas as postas aqui dentro. Quem quiser, gente, não precisa comprar com cabeça. Compra só as postas mesmo. Mas eu preferi comprar com a cabeça, tá bom? Ó. Limpei bem limpinho. Passei limão. Tudo direitinho, tá? E aí, agora, ele vai liberar o sal que tá nele. Se não for suficiente, gente, a gente coloca mais um pouquinho de sal. Não precisa colocar água, nada aqui. O peixe vai soltar a água do próprio peixe. E o tomate também solta água. Então, não vai precisar de nenhum momento colocar água. Vou colocar aqui. Vou deixar ferver até cozinhar esse peixe. E a gente vai estar colocando o restante dos ingredientes. Gente, olha o peixe como que já está, ó. Tá cozidinho. Deixei uns 20 minutinhos aqui, ó. Agora eu vou finalizar ele com salsinha e cebolinha. Aqui eu tenho um maço de cebolinha e três maços de salsinha, tá? Isso aqui é a gosto, tá bom? Eu gosto de bastante. Eu vou colocar bastante, gente. Olha, gente. Essa aqui, gente, é a verdadeira moqueca capixaba, tá? Quem gosta de pimenta, né? A gente pode estar colocando aí uma pimentinha malagueta. Mas aqui a gente não gosta. A gente não vai colocar. Então, assim, pessoal, a gente finaliza a nossa moqueca de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vão aí dando aquele like, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Olha, gente, que delícia, olha. Maravilhoso, né? É bom essas peleiras de barra que ela continua fervendo, sabe? É ideal pra fazer moqueca capixaba. E essas panelas, pessoal, são muito famosas e elas são feitas aqui no Espírito São, tá? Ali perto de Vitória. Ó. Então é isso, gente. Tchau. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma